Foram 14 dias presos. Os piores da vida, segundo Edivaldo. Mexe muito com o psicológico da gente. Até hoje eu não me recuperei, porque eu cheguei aqui a primeira noite e não consegui dormir. Meu psicológico muito abalado e eu sofri tantas agressões verbais. Ele é auxiliar de serviços gerais e foi preso em casa no começo do ano. Não conseguia sequer entender o que estava acontecendo. Quando eu abri o portão, eles me abordaram, gritando, falando que eu era uma pessoa perigosa e praticava e não sei o que. Tanta coisa que eu fiquei tão assustado que eu fiquei em pânico, com a arma na minha cara e já me algemou, já me jogou no carro, já me levou para a delegacia e me jogou no presídio. Até então eu não sabia o que estava acontecendo. Edivaldo só soube o que estava acontecendo na prisão quando teve acesso ao advogado. Ele estava sendo acusado pelo crime de tráfico de drogas que ocorreu na cidade de Rui Barbosa, que fica no interior do estado da Bahia. O município é o de origem do Edivaldo, mas há pelo menos sete anos ele não ia na cidade e o crime ocorreu entre os meses de fevereiro e julho de 2021. Nos autos, o homem procurado pela polícia tinha o nome de Edivaldo de Andrade Santos, mas um apelido estava escrito no documento e não era usado pelo Edivaldo, e sim pelo irmão dele. Me entregaram uma folha onde falava sobre o mandato, e ali eu olhei na folha e vi que tinha mais de 30 nomes de pessoa com prisão preventiva decretada naquele mandato. Inclusive o nome do Edivaldo estava ali, eu fui lendo um por um e encontrei o nome dele, do Edivaldo. Aí eu notei que na frente do nome estava escrito Rugo Alcunha, aí tinha um nome, um apelido, que seria no caso o apelido que eles deram ao Edivaldo nas investigações. Aí nós chegamos à conclusão de que ele estava sendo preso no lugar do irmão, e possivelmente estaria investigado por meio dessa investigação lá de Rui Barbosa. O auxiliar de serviços gerais trabalha há seis anos em uma mesma empresa que fica em Caldas Novas, Goiás. A defesa até apresentou as folhas de ponto, provando que ele estava trabalhando durante todo o tempo citado no inquérito. Mesmo assim, teve dificuldades para conseguir ser solto. O Ministério Público ainda fez um pouco de pressão de falar que tinha que soltar ele com restrições, para ver se realmente não era ele, se realmente procedia e tal. E mesmo assim a juíza acabou indo um pouco contra o que o Ministério Público falou, e ela falou que ia conceder sim a liberdade para o Edivaldo, desde que ele não mantesse contato com nenhum dos outros demais investigados que tinha no processo. Depois de quase duas semanas preso por um crime que não cometeu, Edivaldo viveu um momento de muita emoção ao reencontrar a mulher e o filho. Esse é o abraço do pai, abraçando o filho, o senhor Edivaldo, a esposa. O próximo passo que nós vamos agir agora é estar ajuizando uma ação contra o Estado da Bahia por ter prendido o Edivaldo por erro. E nós vamos pedir ali reparação moral, reparação material, e que essas reparações, a gente sabe que dinheiro não se paga os estragos que fez com o Edivaldo durante esses 14 dias. Eu não consigo nem dormir, a noite passada eu não dormi a noite nem um pouco, e estou aqui. Quando passa tudo, vocês conversando e as coisas passam na minha cabeça, que eu lembrando das iluminações que eu passei lá, não tinha problema de pressão, e agora eu estou com uma pressão alta, teve que tomar remédio.